Fala pessoal, eu sou o Cabrio, e eu vejo vocês mais um vídeo de Modern Warfare E pessoal, o vídeo de hoje, nova atualização, chegou ao jogo Trouxe aí um novo operador que eu tô usando, inclusive, é o Talon Aqui ele é pra vocês, ele tá na loja, eu acho que ele custa 2.400 COD Points Chegaram novos acessórios pra Shotgun, várias outras coisas que eu vou trazer aí pro canal nos próximos dias Mas o que eu queria trazer hoje aqui é um novo mapa Kandor Hideout Não sei se é Kandor ou Kandor, não sei pronunciar, caso você saiba, deixa aí nos comentários Mas é um novo mapa que chegou de 6v6, e eu gravei uma gameplay nele Tá bem da hora a gameplay, inclusive, espero que vocês curtam E deixem nos comentários o que vocês acharam desse mapa, lembrando que é um mapa gratuito Graças a Deus, né, não precisa pagar nada por isso E ela tá aqui na sua playlist específica E a classe que eu tava usando de fundo é, obviamente, minha grauzinha querida Com essas vantagens e estes acessórios aqui nela Então é isso, espero que vocês curtam a gameplay Se curtir, não esquece por favor de deixar aquele like pra poder tá apoiando o vídeo Vídeo de multiplayer, vocês aí viram que teve um spam de vídeo de Warzone Mas eu tô trazendo multiplayer ainda, galera Então, se você curte o multiplayer, ajuda aí e deixa aquele like E se você é novo no canal, seja bem-vindo, se inscreve Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E vai pra gameplay Ok, pessoal, estamos aqui de volta em Kandor Hideout Kandor ou Kandor, sei lá como se pronuncia esse mapa E esse aqui não é o meu primeiro gameplay nele, não Eu já joguei algumas vezes E, cara, eu não achei ruim esse mapa, não Eu vi gente xingando ele E, assim, uma coisa é fato Eu não posso falar que ele é bom porque eu joguei pouco nele Mas, eu posso afirmar pra vocês que ele não é pior que Piccadilly, Santo Petrograd, Crash, Atlas Superstore, Azir Cave Então, tipo, pelo menos não temos outro mapa horrível, né Se ele é bom, a gente vai... Ok, o cara, ele virou a pedra PC player, ele virou a pedra, by the way E a C4 não quis matar ele Tipo, caiu do lado dele Nerfaram a C4, não é possível porque O que foi isso, velho? A C4 explodiu do ladinho dele Boa Será que ele tá aqui ainda? Tá Mano, nerfaram minha C4, velho Minha C4 não mata mais ninguém É, eu acho que em vez da C4 não matar ninguém Esse cara aqui não morre Beleza, matamos Passa, passa, passa Rave Cara, ele é um mapa médio Só que, tipo, ele se comporta muito como se fosse um mapa pequeno Porque tem ação em todo quanto é momento Tem um cara vindo por aqui Vou tentar pegar ele aqui na saidinha Vou ter que ir pro outro lado, né, velho Boa, boa, boa Matamos Tá, a gente tem que tentar pegar essa bandeira B Mas eu tô perto dos meus streaks, cara Então eu vou tentar jogar pelos streaks E daí eu vou pra bandeira O cara nasceu ali Uma coisa que eu percebi desse mapa Que é igual a todos os mapas da IW, né Desse jogo, pelo menos É que o spawn dele é bem ruimzinho Então, tipo, eu já tive vários momentos Que eu nasci morrendo Que eu vi gente nascendo na minha frente E isso em modos, tipo, TDM Bate confirmada E o cara tá no fundo do spawn, mano O que ele tá fazendo? Foda que se ele tá ouvindo meus passos Tô ferrado, né Meu Deus, velho Eu tô dando volta no cara Ah, ele tá em cima Tem como subir aqui É, eu joguei algumas vezes no mapa Mas eu não mando dele, gente Então Desculpem as no... Meu Deus do céu, você merece, parceiro Não, eu queria matar, velho Olha lá Você é pior que teu amigo camperando, velho Você defendeu um camper, cara Você defendeu um camper Eu queria mostrar a execução do novo operador Que eu tô usando, velho Bom, enfim Vamos correr aqui pra bandeira B Tentar capturar ela Deve ter alguém aqui em cima, não? Tem sim Mano Olha esse cara jogando, velho Sério, pra que você clica em... Vai jogar Warzone Lá você é recompensado Você pode camperar lá, mano Puta merda, velho Puta merda, velho Cara, é incrível, mano O mapa é novo O cara, em vez de explorar e conhecer o mapa O que ele faz? Ele campera lá no fim do mapa Desculpa tiltar desse jeito Mas, mano Olha o cara jogando, né, gente? Olha o cara jogando Boa, pegaram a bandeira B Isso que importa Enfim, vamos tentar fazer a gameplay aqui Tentar não se estressar A gente já vai perder a bandeira B já em seguida Meu time, pelo jeito, não ajuda tanto também Boa, mataram Olha o cara vindo aqui Vamos pegar ele pelas costas Vou pegar a bandeira B não, parceiro Vai pegar a bandeira B não, parceiro Boa Mas como eu tava falando, velho Esse mapa aqui, ele é médio Mas ele é quase como se fosse curto Porque vocês podem perceber Que tem ação em todo momento, cara A gente precisava pegar essa bandeira A, né, time? Ah, tinha 300, cara Vou ter que mexer Botar o IOD Porque tem muito explosivo rolando, cara Pô, time Eu tô tentando nas bandeiras Vocês precisam me ajudar também, né, gente? Porque não dá pra eu matar E ir na bandeira ao mesmo tempo Da onde... Mano, esse cara Da onde ele tá? Meu Deus, velho Olha esses caras jogando, mano O que que esses caras tão fazendo, velho? Jesus amado, cara O pessoal tá, tipo, se escondendo pelo mapa Tá brincando de prop hunt Vamos pegar essa bandeira aqui, gente Tem ninguém Eles vão na B, provavelmente, cara Bom, o cara passou reto lá Tem um aqui que eu ouvi Boa, estamos turn on Ok, ok Não dá pra subir aqui Tá ultimate Boa, mais uma aqui Tranquilo Essa porta não abre Por mais que no minimapa esteja aberto Ela não abre Eu vi que tem uma porta bugada, na verdade Tá, tipo Ela tá invisível Falando que Que o carro vai explodir Boa, sai do fundo do mapa Ok, ok Vamos escutar os três mortais Beleza Ó, o cara nasceu aqui Calma Deixa minha vida recuperar Porque eu tô sem serinho O cara não subiu aqui de novo, né? Não Bom, vamos puxar essa C Que a gente precisa de todas as bandeiras possíveis Os caras já tão pegando a B, velho É, ganhar esse aqui vai ser Vai ser difícil Mas vamos tentar puxar o win Eu preciso da ajuda do time também Ó, o cara nasceu ali do lado Talvez ele venha me buscar aqui na bandeira C E ele veio mesmo Toma o vante Ok Eu já mostro pra vocês o mapa em geral Mas ele é três caminhos Só que um pouco mais complexo, né? Não são aqueles três caminhos simplão Ainda tem algumas rotinhas alternativas no meio dele Que você pode ir fazendo E o cara tá aqui embaixo Vai avançar Não vai fazer nada, beleza Então morre Todo mundo ali pra aquele lado A gente tem que pegar esse streak, cara Pra poder Tem mente? Não me atira, não Pra poder ajudar o time com os streaks Boa Mais um aqui, ó Tem ele Tudo bom Pegamos o Vitol Ok, vamos esconder aqui e soltar ele De boazinha Tá, a gente tá com duas bandeiras Só manter elas que a gente consegue Vamos jogá-la aqui em cima da A Torcer pra ela fazer um estrago Vamos fazer o caminho É um mapa bem simples de entender, sinceramente, velho Não tem muito Complexibilidade nele Tirando algumas casas O cara nasceu ali? Rapaz Tá, aquele cara ali Eu não consigo pegar ele não Mas talvez ele venha na direção da B aqui A gente pode pegar eles no rebote Ou o cara pode subir por aqui Que eu sei que tem um caminhozinho aqui Não tem Eu não quero me arriscar muito Porque eu tô duas kills no meu chopper, né, velho Queria muito pegar esse chopperzinho Só que eu não sei de onde eles podem estar vindo Porque o spawn Ficou louco agora O outro me matou Nossa, obrigado, Sir Ray Vite, mate Tá, eles nasceram pra lá Meu amigo, ele tá deitado no fim do mapa, velho Que que esse cara tá fazendo, velho Tá, vamos subir aqui Ó, já aprendendo alguns parkourzinhos novos aqui, hein, mano Cara, eles tão aqui embaixo Vindo pra bandeira C Tem um cara aqui embaixo Alguém me marcou Tô ferrado Não, teammate Eu não acredito, velho O teammate roubou minha kill E eu morri pro cara, velho Eu perdi Ah, não Pura uma kill eu perdi meu chopper Não tem problema, não Vai, vamos acelerar A partida começou a ficar boa agora, finalmente O time conseguiu Empor a gameplay Vamos tentar jogar C4 na A Linda Lance mortal pra ninguém me ouvir Tem um cara no fundo Bota em, mate Tá, bora, 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 bora Vou dar uma acelerada aqui Porque eu fiquei um pouco defensivo por causa do streak E acabei perdendo o tempo de kill Não, 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 não Merda, ele capturou Deu tempo de defender Mas vamos tentar pegar aqui Calma, teammate Pega a bandeira Deixa que eu vou nas kills, cara Eu tô matando bem Boa Cara, esse cara só dá dropshot, velho Se eu ver esse maluco Eu vou atirar no chão já, mano Vou tentar dar um headshotzinho nele Tá, o time tá pegando a bandeira C E pegando a bandeira A Vou defender isso daqui Bom, o importante é a gente não perder a B, né A B é a mais difícil de capturar depois Então, enquanto ela for nossa Tamo no lugar Vou carregar Vem aqui, não tem ninguém Ninguém na escadinha Opa Agora outro dropshot Já foi pra vala também Ninguém ali também Ok Tá, a gente Só monta a bandeira, velho Sem segredo Eles estão lá Ai, ai, ai Tomei tiro de alguém, velho Foda que eu não quero sair dessa B Pra poder manter ela pra gente Tá, onde eu tomei tiro, cara? Tá, tem muita gente ali Calma, vamos dar uma avisada aqui Ninguém Eu ouvi o barulho das costas Tô dando alfa Calma, calma, calma Aqui tem bastante gente, não tinha? Oi, oi, oi A ultimate matou, velho Queria resetar meus fãs mortais Mas pelo jeito não vai ser possível Só se eu encontrar alguém rapidinho Boa Bora, você vai revir É, eu percebi que essa bandeira C, cara Tem um spawn bem meio que fixo aqui, cara Só que como eu entrei Eles não vão nascer E tem um lá do outro canto Já tô começando a entender um pouquinho Mais ou menos os spawns desse mapa Nossa, tem bastante gente ali, velho Vamos conseguir pegar? Não sei se tem uma janela pra cá Não tem nenhuma janelinha Aqui Ah, peguei Mano, esse cara sempre tá camperando, velho É incrível Ah, não consegui subir Tá, vamos puxar essa bandeira C Pra gente garantir que a gente vai ganhar mesmo, né? Abraço Boa, teammate Susto, teammate Tá, vamos jogar munição Ok, tamo com 33 kills Vamos ver se a gente consegue puxar o chopper agora Dá pra gente tentar, hein? Agora que eu falei, eu ziquei Certeza Essa parte aqui é bem aberta É bem arriscada Abre o olho Vem aqui Ninguém lá Os caras estão na bandeira B Só que eu tô com medo de ter alguém aqui no fundinho ainda, hein? Meio suspeito Ó, teammate morreu na A ali Vamos tentar subir nesse prédio E ver onde é que sobe aqui Mas é, mano Como vocês perceberam Tipo, o mapa Por mais que ele seja médio Ele tem ação em todo Meu Deus Cara, esse neto, velho O cara só joga no fim do mapa Que que é isso, senhor? Não, não é possível Esse maluco jogou Warzone E comprou o multiplayer Porque O cara só joga no fundo do mapa, velho Ih, a gente perdeu duas bandeiras Mas eu acho que ainda tá tranquilo pra gente Vamos invadir essa... Opa Ó, o Anon ali Esse... Na real, esse nome eu acho que é um bug Que acontece no... No... No jogo, velho Porque... E aí bota tipo anônimo E um monte de número Vou pegar essa bandeira B aqui Tranquileira, né, time? Não, vou deixar pra durar um pouquinho mais A gente já ganhou isso aqui mesmo Vamos rushar pra pegar mais kills Tô me tirando ali Mas vou ignorar Porque tem um aqui por baixo E tá subindo que nem um louco Tem mais um ali Boa, boa Aê, pegamos o Chopper Vai, solta rápido Aê Pelo menos de orgulho Não vai durar nada Mas soltamos Bom, o Vital pegou mais uma kill Vamos finalizar aqui então Com o Chopper O cara já entrou dentro da casa Mano, o Chopper tá com um zoom aqui Ele tá muito embaixo Cara, ele tá muito embaixo Eu não consigo ver nada Ó, o Vital tá matando tudo Ó, o Neto É o Neto, certeza Vou spamar tiro aqui mesmo Como já vai acabar Mais um aqui pra vala Cara, o Chopper Ele tá muito embaixo Tá ligado? Eu não consigo ver Olha isso Ele tá muito, muito caído Vai, 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 vai Boa, mais uma Boa, boa, boa Mais alguém, mais alguém Mais alguém Ninguém pra... Ai, tem um cara ali Nossa, tem muita gente ali Ai, boa, boa Nossa, ainda falta 3 pontos Dá pra tentar fazer umas kills com as armas Ah, Team Mate Não rouba não, cara Ó o cara aqui Ah, é isso 50 kills 6 capturas E é isso, pessoal Desculpa o raid no começo Mas, meu Deus, mano Esse Neto, velho O cara tava parado no fim do mapa Mas conseguimos fazer uma boa gameplay aqui Esse é o mapa Kandara Hideout Sinceramente, eu gostei dele Não sei se é um mapa que eu vou falar Meu Deus, eu amo Espero que ele caia sempre 50 barra 8 Ah, cara E um salve pro Bruno Alves Que eu vi ele falando no chat Capra o salve Só que eu vi rapidinho Eu tava concentrado no comentário Então nem deu tempo de eu mandar o salve Mas tamo junto, meu querido Muito obrigado aí Pelo apoio Mas, cara Sinceramente Eu gostei desse mapa Não achei ele ruim Quero ver se ele é bom, né Mas eu achei um mapa legal Porque ele é médio Mas tem muito confronto perto a perto Tem muita freneticidade Os spawns e o Uma grande coisa desse mapa É que ele é fácil de entender O maior problema dos mapas do MW Como Santo Petrograde Picadilha Azir Cave É que eles são bem assim Não existem O que eles chamam de choke points Que são aqueles pontos Que sempre vão ter tiro, tá ligado Eles ficam muito espalhados Tem muito caminho Muita complexibilidade É complexidade, na real, né Não complexibilidade Enfim Então, esse mapa eu senti que ele Ele é simples ao mesmo tempo Que tem um pouco de coisas complexas Como dentro das casas As janelas As portas Dão ali alguma coisa Pra não ficar só 3 lanes Total Mas, sinceramente Gostei do mapa Minhas primeiras impressões Foram positivas E eu espero que tenham curtido As partidas Caso você esteja no outro time E eu tenha xingado Cara, isso aqui é calor do jogo Choro, tá ligado Eu choro pra caramba Vocês já perceberam Então, não leva isso pro pessoal não Então, muito junto Todo mundo aí E eu espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu, deixe seu like Se não cansa não se inscreva Valeu, falou É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho